Fala galera, bem-vindo ao RF Reviews, começando mais um preview de Clotmythe EX aqui no canal, e dessa vez a Bandai divulgou as imagens oficiais do Saga de Gêmeos, versão Ares, Deus da Guerra, do anime Sentia Shor. Galera, esse Clotmythe, na minha opinião, é a figura mais amor e ódio desse ano, cara. Por que amor e ódio? Ódio primeiramente porque é claramente um repente do Saga de Gêmeos of Gold, junto com a armadura do Aiolos, e enfim, a Bandai reaproveitou tudo somente pra ganhar dinheiro em cima da gente. E amor porque a figura é linda, cara. A gente pode reclamar, pode falar que é repente, pode falar que é caça-nique, como eu falei, mas é muito fera essa figura. Tá muito, muito linda mesmo. Destaque pro object do deus Ares, que como já imaginava, é na forma humanoide, porém é imponente demais, galera. E o que mais me chamou a atenção nesse Saga de Gêmeos, versão Ares, Deus da Guerra, do anime Sentia Shor, são as faces, pessoal. Olha só os detalhes, o acabamento, na minha opinião, se manter esse padrão aí, se a Bandai deixar desse jeito no lançamento da figura, vai ser a melhor face do Saga já lançado até o momento. Não tem o que se discutir, tá bom? Fico feliz e triste ao mesmo tempo por esse lançamento, nem esperava uma coisa mais interessante, mas ao mesmo tempo é uma figura que realmente tá bonita pra caramba. Eu não sei, galera, se eu vou trazer essa figura no canal, não sei mesmo, tenho minhas dúvidas aí. Gostaria de trazer por um lado, mas por outro lado a gente pensa no bolso, né? Então, não tenho certeza, mas quem sabe, né? Se vier pro canal, vocês vão estar vendo e acompanhando nossas redes sociais e vão saber direitinho, tá bom? A figura tá pra ser lançada, galera, em outubro desse ano, ela é lá na Ásia, tá? Sem previsão, é claro, de chegada no Brasil. E aí, pessoal? Deixem nos comentários aí, por favor, o que vocês acharam desse Saga? Vocês concordam com o que eu falei? Vocês gostaram? Vocês vão pegar? Qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários aqui embaixo, que assim que der eu respondo e interajo com vocês também, beleza? Um grande abraço, pessoal, até a próxima. Ah, não se esqueça de se inscrever também, deixar o like e passar nas nossas redes sociais, tá bom? Grande abraço e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!